Domingo 14 de fevereiro, preste atenção nestas cenas de violência que abrem o fantástico de hoje. Quem agride é um investigador de polícia, quem apanha é um comerciante. O motivo de tanta agressão? A devolução de um tapete. Um, dois, três socos, uma série de empurrões e a cabeça sob a mira de uma arma. Quem aparece apanhando nestas cenas é o comerciante Naviri Saisan, de 47 anos. Funcionários e clientes veem tudo. E quem agride é o investigador da Polícia Civil de São Paulo, José Camilo Leonel, de 51 anos. Ele tem uma função especial na corporação. Há dois meses, trabalha na corrigedoria. Para entender o que levou a toda essa violência, a gente precisa falar de uma terceira pessoa. A estudante universitária Yolanda Delce dos Santos, de 29 anos. Em dezembro passado, Yolanda foi à loja de tapetes de Navi de Saisan, que fica nos Jardins, bairro nobre da capital paulista. Ela comprou este tapete importado por 5 mil reais. Parcelou em cinco cheques de mil. Um mês depois, no dia 9 de janeiro, ela voltou à loja. Quem atendeu foi o dono, que nasceu no Irã e está no Brasil há 27 anos. Ela chegou aqui nervosa, jogou tapete. Não gostei, meu arquiteto não gostou. Quero devolver. Falei, Yolanda, eu não posso devolver porque já paguei fornecedor. Eu te dou uma crédito, você vem, compra uma peça, duas. Yolanda não aceitou e disse que ia processar o comerciante. Só há obrigatoriedade de troca quando o produto apresentar defeito. Como não apresentou defeito, ela não tem direito à troca. E muito menos a devolução do valor. 21 de janeiro, 2h24 da tarde. Yolanda volta à loja. Diz, você vai me devolver meu dinheiro ou não? Eu já falei, dinheiro eu não posso devolver, posso te dar crédito. Então eu vou chamar a polícia. Ela começa a mexer no celular e parece fazer uma ligação. Imediatamente surge este carro que dá um sinal de luz. É uma viatura da polícia civil. Depois de uma conversa rápida na rua, ela entra de novo na loja e o carro estaciona. Quem aparece é o investigador José Camilo, da Corregedoria. Entra perguntando se houve um assalto. Eu falei não. Segundo Navid, Yolanda fala da questão do tapete. E o investigador exige do comerciante a nota fiscal. Ele diz, mas essa é cópia, me dá a original. Eu falei, não existe mais cópia original. É nota fiscal eletrônica. O policial diz que vai prender o comerciante e tenta algemá-lo. Eu falei, não, mas é a voz de prisão, por quê? Eu não fiz crime, então me apresenta, tem um mandato. Um funcionário tenta separar os dois. José Camilo saca a arma, uma pistola, e manda ele se afastar. Agora a arma está apontada para o dono da loja. O investigador dá um soco. Forçou para me virar de costas, queria me algemar para levar na delegacia. Eu falei, mas eu não vou virar nem de costas, nem ficar algemado. Este funcionário presenciou as agressões. Esse policial gostou de descontrole total, a sensação é que ele podia atirar. O investigador exige que o comerciante apresente um documento de identificação. Quando na vida é aceita mostrar, o policial nem olha e já leva o dono da loja para fora. Do lado da viatura, são mais dois socos. A maneira que ele agiu dentro da loja fez eu ficar com medo de entrar na viatura dele sozinho. Às duas e trinta e um da tarde, quatro minutos depois de chegar à loja, o investigador chama reforço. Yolanda, a compradora do tapete, está ali acompanhando tudo. Ela ficou em sangue frio o tempo inteiro. A situação parece mais calma, até o policial entrar de novo na loja e tentar levar o comerciante à força para a viatura. David fica sob a mira do investigador por mais de oito minutos. O funcionário da loja é ameaçado. Vira a parede e se passa mais uma vez, encha de bala. O reforço policial chega às duas e quarenta e dois da tarde, onze minutos depois do chamado do investigador. Os policiais são do GOI, Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil. Uma tropa de elite, treinada para situações de extremo risco. José Camilo já trabalhou no GOI. A primeira atitude dele é mostrar para os policiais quem é o comerciante. A segunda, pegar o fuzil de um deles e ficar andando com a arma. Ele passando mal, tirando sorro, humilhando aí bonitinho. Agora você se entregou, está algemado. Outros policiais também aparecem. São pelo menos 15 entre civis e militares. Enquanto o comerciante estava detido num carro da polícia lá fora, o investigador José Camilo Leonel subiu até aqui, o segundo andar, à procura dos computadores com as imagens internas da loja. Mas não encontrou os vídeos que mostram a violência policial que ele é acusado de cometer. O sistema de monitoramento estava com defeito. Mas depois, a assistência técnica recuperou todas as imagens das câmeras de segurança. O investigador também se preocupou com os vídeos gravados pelas pessoas que estavam na loja. Eu quero que você ponha o celular do rapaz que estava filmando. Agora, porque eu estou mandando. José Camilo ainda revista funcionários e clientes. Pega os telefones e, segundo testemunhas, apaga os vídeos. Só sobrou esse. O que é isso? O que é isso? O que é isso ainda? Vai continuar resistindo? Vai continuar resistindo? Mostramos as imagens para o vice-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A vítima não está tentando reagir. Ele está completamente imobilizado. Apenas está se defendendo. São cenas que realmente chocam. E Holanda, que comprou o tapete, o comerciante, oito funcionários dele e o investigador foram para a delegacia do consumidor e depois para a corredoria da polícia, onde foi registrado este boletim de ocorrência. O dono da loja de tapetes aparece como o autor da confusão. Tentamos falar com o investigador José Camilo. Ele está de férias e não atendeu as nossas ligações. Na hora de fazer o boletim de ocorrência na corredoria, alegou que não conhecia a Holanda e que pensou que tinha acontecido um assalto na loja. Disse que o comerciante se recusou a acompanhá-lo até a delegacia e também não quis apresentar documento de identificação. Por isso, resolveu prendê-lo. José Camilo reconheceu que fez o uso de força física, mas não falou das agressões. A advogada de Navid Saisan quer que os policiais respondam na justiça por abuso de autoridade. O caso em si causa perplexidade porque o policial que fez isso pertence à corredoria da polícia, que é chamada polícia da polícia. Também procuramos Yolanda Délcio dos Santos, a compradora do tapete. Não cabe a mim avaliar se o policial se cedeu ou não. Isso é crédito da polícia. Perguntamos se ela já conhecia o investigador José Camilo. Isso não existe. Eu relatei isso no meu depoimento. Eu não vou mais falar sobre isso. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que a Corregidoria Geral da Polícia investiga o caso. Denúncias de corrupção, de tortura, de violência não são aceitas pela maioria dos policiais. Infelizmente, temos situações como essas. A Polícia Civil de São Paulo precisa dar uma resposta para esse fato. Eu acredito no dever dele me orientar ou a mim ou a ela que buscasse reforço na defesa do consumidor. Não necessitava nem agressão, nem força de arma. Cadê a polícia pro polícia? Tem polícia ladrão Imunice que mancha Toda a corporação Tem político polícia Mantendo a corrupção Tem polícia ruim Também tem polícia vão Tem polícia dando tiro de graça Se metendo e metendo a mão Corregedoria Sempre em ação Fazem o que podem Mas é grande a lentidão Enquanto isso eles vão aprontando Se metendo e metendo a mão Cadê a polícia? Pro polícia Tem polícia ladrão Imunice que mancha Imunice que mancha Toda a corporação Cadê a polícia? Pro polícia Cadê? Cadê a polícia? Pro polícia Tem polícia ladrão Imunice que mancha Toda a corporação Tem político polícia Mantendo a corrupção Mantendo a corrupção Tem polícia ruim Tem polícia ruim Tem polícia dando tiro de graça Se metendo e metendo a mão Corregedoria Sempre em ação Fazem o que podem Mas é grande a lentidão Enquanto isso eles vão aprontando Se metendo e metendo a mão Cadê a polícia? Pro polícia Tem polícia ladrão Imunice que mancha Toda a corporação Cadê a polícia? Pro polícia Cadê? Pro polícia Quem agride